É uma pena. Querem aumentar a pena e diminuir a idade. Como se isso fosse diminuir a criminalidade. Mas isso só diminui a nossa sociedade, que não entende que o Brasil já é o quarto país do mundo que mais prende. Se prender resolvesse o problema, esse problema teria tido uma pausa. Mas nosso maior defeito é querer combater o efeito, e não a causa. Quase metade da nossa população não tem o fundamental completo. Mais de 13 milhões de jovens no Brasil são analfabetos. É fácil virar insano quando não se tem ensino. É fácil julgar o menino e pedir que a pena dobre. Ainda mais quando se descobre que é quase sempre preto e pobre. A diminuição não resolve a questão, só encobre. É, o moleque é mil grau e nem tem o primeiro grau. Assassino em série e nem passou da primeira série, nunca foi levado a sério. Mas só quando o ferro fere, é que o Estado finalmente interfere. Por que que ninguém previne, só reprime? Será mesmo que diminuir a maioridade diminui o crime? Não estou aqui defendendo a impunidade. Acho que a punição é necessária. Mas não seria mais fácil colocá-lo na grade escolar, para ele não ter que parar na grade carcerária. Repare, nosso problema é bem maior. Afinal, menos de 1% dos crimes são cometidos por um menor. E se o argumento é que os jovens já têm informação, para saber o que é o certo e o errado, então que aumentem a pena dos políticos, pois eles sim são os mais bem informados. Mas não, para eles a pena continua leve. Acho que isso é só uma cortina de fumaça, para não se mexer aonde realmente deve. Talvez o tema da pena valesse a pena, se todos os jovens no Brasil fossem cultos. Mas já que não podemos cuidar das nossas crianças, resolvemos tratá-la como adultos. É uma pena. A educação jaz, porque ninguém faz jus ao poder do giz. Os educadores sozinhos não podem salvar o país.